Curioso, curiosa para saber o que vai ser? Pois bem, eu vou dizer, acabei de ripar! Eu não fiz semana passada esse tapete aqui, gente? Então, hoje eu vou mostrar para vocês como é que nós vamos fazer dois desse tapete, mas de uma vez só. Como é que é isso, Cláudia? Fazer dois tapetes de uma vez só? Isso mesmo! Quer saber como é que vai ser? Então venha, me acompanhe! Vou mostrar agora! Bom dia, para quem é do dia, boa tarde, para quem é da tarde, boa noite, para quem é da noite! Aterie Cláudia Velasco apresentando para mais um Passo a Passo! Turma, eu fiz esse tapete aqui para vocês, não foi o vídeo anterior? Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer um bem maior, tá? E a mágica desse aqui vai ser transformar esse tapete maior que eu fiz em dois, porque nós vamos parti-lo ao meio. Esquisito, né? Mas é isso mesmo! Só que eu estou fazendo com uma metragem, vocês sabem que eu não calculo nada, gente! É o que vem e vai, né? Então, esse tecido aqui que eu cortei, ele tem 66 por 81. Esse tecido aqui, ele é o textolene, tá? Tricoline é muito caro para você fazer de forro, então a gente usa um tecido mais em conta, tá bom? É, textolene aqui está na faixa de 9 reais o metro, então vale a pena você fazer, porque ele é bem ralinho, tá vendo? Então, 66 por 81, tá? Esse aqui, esse quadrado do meio, que é da onde a gente começa a crescer, ele tem 9 por 14. Mas como eu vou cortar, ou ele assim, ou ele assim, porque eu não decidi ainda, tá? Vocês sabem que eu sou louca! Então, eu vou fazer esse quadrado aqui um pouco maior, porque se eu, vamos dizer que eu corte assim, ó! Se eu cortar assim e botar mais uma borda aqui, vai ficar um pedacinho muito pequeno aqui. E se eu cortar assim e também botar uma borda aqui, vai ficar um pedacinho aqui também muito pequeno. Então, eu resolvi fazer esse centro maior. O que vai dar, não sei, gente, no mínimo burro com 30. Tá bom? Então, como esse pedaço foi 9 por 14, eu estou pensando em fazer, né, 12 por 17, aumentar 3 centímetros de cada lado. Não sei se vai dar certo isso ou não, tá? Mas a gente vai fazer. Se der certo, beleza, se não der, perdi tecido aberto. Tá bom? O certo era ir para o computador, fazer a formulação disso aqui, tá? Mas não vou, não. Vou, não! Vou, não, porque dá muito trabalho. Não tenho tempo para perder com isso, não. Ou eu faço trabalho ou eu faço cálculos. Tá? Já não sou boa de matemática. Por isso que eu faço as coisas assim. A minha área é humanas. Então, vamos lá. Vou fazer preto com branco. Vai ser esse preto aqui com branco. Por quê, gente? Porque é o tecido que eu tenho mais. Eu não sei quanto eu vou gastar de tiras. Tá? As tiras eu vou continuar a fazer, porque eu gostei dessa largura, de 5 centímetros. Então, vou cortar um quadrado de 9 por 14, de 12 por 17 e cortar tiras de 5 centímetros de largura pelo comprimento do tecido. Tá bom? Então, quem não sabe cortar, tem um videozinho aí em cima ou vídeo no final do vídeo aqui, ensinando como fazer, como cortar tiras. Tá bom? Vocês dão uma olhadinha lá. Tá? Então, eu vou cortar essas tiras e a gente já começa. É o mesmo processo desse aqui. Tá bom? A diferença vai ser a técnica final. Bem, pessoal. Fiz o meio aqui do tecido, tá? Como é que você faz isso? Ó, você dobra o tecido no meio, marca essa ponta e essa ponta, faz um corte. Depois, você vem, inverte, ó. Junta lá, marca o meio direitinho e corta um de um lado e do outro. Então, você já marcou o seu tecido. Pega a régua e agora nós temos que achar o meio aqui, ó. Une esses pontos, tá? Que você vai achar o centro. Então, eu cortei aqui o tecido, conforme eu falei pra vocês, de 12 por 17. Marquei daqui até aqui, 4 centímetros, tá? Nos quatro lados, ó. 4 centímetros, tá? Marquei. Vou centralizar aqui o tecido, ó. Por isso, os cortes, ó. Pra ele ficar bem no meio. Aqui, ó. E agora, eu vou passar uma costura aqui e uma costura aqui. Não precisa ser um pé de máquina, gente. Tá bom? Pode ser o mais perto que você puder daqui. Apenas pra segurar o tecido. Tá bom? Então, eu vou passar isso aqui e já mostro pra vocês. Bem, então, tá preso aqui. Como vocês podem ver, eu coloquei o estampado no meio. Então, isso significa, gente, que eu vou fazer esse trecho aqui estampado e esse trecho aqui preto. Apenas preto. Tá? Quando você coloca esse meio, você já decidiu qual vai ser isso aqui. Nada te impede, gente, de você intercalar isso aqui. Você pode intercalar. Tem problema nenhum. Um preto, um colorido, um preto, entendeu? Você pode intercalar. Mas eu vou fazer assim primeiro. Depois, eu posso até fazer de outras formas, se vocês pedirem. Tá bom? Mais coloridos. Aqui dentro, por exemplo, pode-se fazer aqui com tecido floral. E aqui com tecido liso. Ou aqui você fazer várias cores. Aí é tudo com vocês, tá? Tudo a imaginação de vocês. Eu tô fazendo apenas com duas cores pra não complicar. Então, a partir do momento que vocês já pegaram o macete desse aqui, então fica mais fácil de vocês trabalharem com outras cores. Então, vamos lá. Como o meio vai ser esse, então, a borda, né? Você vê essas bordas aqui, vão ser em preto. O que você vai fazer, gente? Onde eu marquei a linha aqui com o meio aqui, nós vamos colocar. Se tiver lado do direito, tá? Você vai colocar direito com direito. Se não tiver, que é o caso do preto aqui, então tanto faz. Você vai pegar na marca aqui, onde a gente fez, com o meio aqui, e vai passar um pé de máquina aqui, ó. Tá? Que depois nós vamos dobrar pra cá. Tá? Isso eu vou fazer na máquina com vocês, porque fica confuso de explicar aqui. Ó. Aonde nós fizemos o traço, tá? E aonde tá aqui a linha, nós vamos colocar. Se tiver avesso e direito, direito pra baixo, ó. E aqui, até a linha aqui, ó. Tá? Vamos passar aqui um pé de máquina. Ó. Retrocesso. Turma, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, tá? Tocar o sininho pra ativar as notificações. Quem quiser meus moldes, é só acessar a barra aí embaixo que tem meu telefone, tá bom? Se quiser participar dos meus grupos, no WhatsApp e no Facebook. Ó. Cortou aqui, gente? Virou aqui. Tá? Vamos cortar aqui, ó. Porque nós vamos pegar agora, ó. Daqui da ponta até a ponta aqui, passando pelo meio aqui, ó. Ó. Direito com direito. Se tiver direito com direito, ó. Nós temos que vir aqui na ponta. Com um pezinho de máquina. Reto o tecido de baixo, reto os tecidos de cima. Ó. Tá? Vamos virar agora, ó. 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 E vamos cortar aqui, ó. Gente, é esse tecido aqui. Gente, nem precisa ser rente. Pode estar sobrando pedaço, tá? Saiu daqui, gente? Vamos virar ele todo, vir pro outro lado, ó. Outra extremidade. E a mesma coisa que a gente fez aqui, nós vamos fazer aqui, ó. Vamos lá. Pegar aqui, direito com direito. E aqui onde está o nosso meio. Um pezinho de máquina. Ó. Virar, esticar bem, marcar, vincar bem. Ó. Vamos cortar aqui agora. Agora vamos pegar outro pedaço aqui, ó. Pegando cá em cima, gente. Tem que pegar aqui em cima e passando aqui pelo meio, tá? Pra esse bico ficar igual a esse bico aqui. E pegando aqui, ó. Onde a gente marcou os quatro. Ó. Aqui. E aqui, ó. Vira. Ó. Que esse bico aqui vai estar junto com esse bico aqui, ó. Agora, gente, é correr pro abraço. Porque a parte mais difícil de ser feita já foi feita, ó. Que são essas duas pontas. Agora o que você vai fazer, ó. Pegar a outra faixa. Vai alinhar com essa aqui. Começar aqui e terminar aqui. Tá bom? Ó. Ó. Se quiser, pode cortar um pedaço aqui pra não ficar muito tecido aqui embaixo. Vira, ó. E aqui você vai cortar aqui, ó. Na diagonal também, ó. Ó. Tá? Fez esse lado? Vamos pra esse lado de cá. O oposto. Ó. Fazer a mesma coisa. Seguir essa linha aqui. Começar aqui, ó. E terminar aqui aonde começa a outra faixa. Ó. Não deixa de esticar o tecido de baixo, gente. Ó. Pode cortar aqui um pedaço. Ou deixar, tanto faz. Se o tecido de cima for escuro, você pode deixar esses pedaços embaixo. Não tem problema. Aí. Cortar aqui agora na diagonal. Ó. Tá? Agora voltamos ao preto. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Só que aqui, ó. Nós vamos usar essa aqui, ó. Tá vendo? Direito com direito. Ó. Pegar aqui. Pegar aqui no final e aqui no início. Ó. Usando esse meio aqui, ó. Como linha. De guia. Vira. Vira. Corta aqui, ó. Outra faixa Vai pegar aqui com aqui E usar esse aqui de guia Direito com direito Se for o caso E vira até aqui embaixo Corta agora Vira primeiro, gente Ó, vamos tirar aqui o excesso Vamos virar aqui agora Cortar Fez esses dois lados Vem pro lado de cá Ó Usa esse aqui como guia Vira Cortou Mesma coisa aqui, ó Usa esse aqui como guia Ó Tudo bem esticado Cortar aqui, ó Tá muito grande Um Agora, gente É a mesma coisa, ó Corta aqui E você vai fazendo isso Até o final Se quiser intercalar outras cores Aí você vai intercalando Ó, tá vendo? Ó Agora aqui você vai usar esse aqui de guia E vai botar essa cor aqui, ó Bem esticadinho E o que você fez desse lado Você vai fazer do outro lado Ó Cortou Vem desse lado Vira ele todo E faz no lado oposto, ó Esse lado aqui, ó Ó Servindo de guia Depois você volta ao primeiro passo de novo E vai fazendo isso Até o final E vai fazendo isso Ó Virou Pronto Usando esse parâmetro Você vai colocar o preto aqui E assim você vai sucessivamente, ó Fez aqui Pega o preto Vai colocar pra cá Fez pra cá Faz aqui Acabou esse lado Passa pra esse Acabou esse lado Faz esse E esse E assim sucessivamente Tá bom? Vou terminar isso aqui E já mostro pra vocês Cheguei até aqui, ó Finalizei aqui Finalizei aqui Agora Agora falta finalizar essas pontas aqui O que que eu vou fazer aqui? Em vez de continuar com o preto aqui Eu vou dar uma quebrada do preto Ó Vou vir aqui E colocar uma faixa Dessa cor aqui, ó Pra quebrar o preto Ó E depois eu continuo com o preto E depois eu continuo com o preto Tá certo? Ó Coloco uma faixa aqui Uma aqui Outras duas do outro lado E depois eu continuo com o preto Até terminar Bem, turma Olha o tamanho que ficou isso Ó Aqui eu coloquei Uma faixa Duas pretas Uma faixa Terminei com preto Gente Esse pedaço que tá aqui, ó Tá sobrando aqui Eu não vou fazer emenda nenhuma, não Vamos ver como é que fica De acordo com a borda Que eu vou fazer Agora, gente Ó Se ele fosse um pouco mais largo Daria pra fazer Duas passadeiras Tá? Porque se fizer uma passadeira aqui, ó Cortar aqui nesse meio Ó Se a gente cortar aqui Vai ficar uma passadeira Mas eu acho que vai ficar uma passadeira É Estreita Eu acho que ela tinha que ter aqui Mais ou menos Deixa eu ver aqui Pelo menos 35 aqui, ó Mais uns 3 centímetros aqui, ó Ia ficar uma passadeira legal Aí ia ficar uma passadeira assim, ó Como eu vou fazer o tapete Então eu vou cortar aqui, ó Ó Nesse meio aqui, ó Então vai ficar Dois tapetes Gente, ó Aqui, ó Tá vendo onde é que eu vou cortar? Vou acertar direitinho aqui, ó Conforme aqui, ó Não tem o meio aqui, ó Ó Vou acertar aqui direitinho o meio aqui Posso até cortar por essa linha mesmo aqui, ó Eu corto Tá? Porque já está marcado, ó Então eu corto aqui E transformo em dois tapetes Feito esses dois tapetes, gente A gente vai botar o forro Quem quiser Pode colocar a manta Tá? Corta Coloca a manta Querendo que o taquilta Pode passar um ponto aqui em cima, ó Tá bom? Pra finalizar aqui, ó Pra segurar a manta Ou pode fazer um caminho de bêbado Tá? Aí é com vocês Se vocês quiserem botar a manta Eu não vou colocar não Porque a manta, como eu falei Ela encarece o produto Tá vendo, ó Mesmo trabalho Só modifiquei aqui algumas cores E ele fica assim, ó Tá vendo? Aí Ó Vai ficar o mesmo tamanho que esse aqui Esse aqui está um pouco maior ainda, ó Tá vendo? De um mesmo trabalho A gente pode fazer vários outros trabalhos Olha Então, vou cortar aqui Pra separar os dois trabalhos Aqui em cima da risca Porque eu quero assim Né? É Então, eu tenho que cortar aqui, ó De ponta a ponta aqui Cortado, gente, ó Fiquei com dois tapetes Diferentes Aí Dois tapetes diferentes Não Fiquei com dois tapetes iguais, ó Tá vendo? Belezinha, né? Agora eu vou medir aqui, ó Acertar ele aqui Na placa Ver se precisa refilar alguma coisa Tanto um quanto o outro Tá bom? Porque aí a gente trabalha certinho Um Pronto, gente, ó Esse aqui Já está cortado Agora eu vou pegar o forro O que eu fizer nesse aqui, gente Eu vou fazer naquele outro lá, ó Vou pegar aqui um forro aqui agora Esse aqui é um brim Tá? Vou botar esse brim aqui embaixo Aqui, ó Sempre sobrando um pedacinho Para a gente poder refilar depois Vamos cortar aqui, ó Ó Feito aqui Vou pegar cola temporária Cola temporária, tá? Cola spray temporária Vou colocar aqui, ó Turma, não deixa de compartilhar Se inscrever Dá like Tá? Tocar o sininho Para ativar as notificações Me seguir no Instagram Ó Colocou aqui? Vira E, ó Faz assim, ó Do meio para as pontas Para ficar bem esticado, tá? Ó Bem esticadinho Agora a gente vem para o lado de cá Gente, essa cola aqui Tanto faz a marca, tá? Não se prende a marca de cola não, hein? Qualquer cola que seja temporária Ó Ó Do meio para as pontas Fica bem esticado Aí Agora a gente refila de novo Refilamos uma vez, não foi? Agora a gente refila de novo De acordo com o tecido de cima Ó Ó Gente, não tem problema esse pedaço ali não Porque o viés vai tampar, tá bom? Colocando o viés aqui Ele vai tampar Aquele buraquinho que está ali Então não tem problema Pronto Pronto, aí Agora eu vou cortar Vou fazer o viés, gente Na mesma largura que esse aqui, ó Tá vendo? Aqui ele vai tampar, ó Vai tampar direitinho aqui, ó Na dobradura aqui, ó Ele vai tampar esse buraco aqui Então não tem problema Tanto esse lado aqui Quanto esse aqui, ó Ó Aqui, ó Ele tampa, tá vendo? Vou fazer Um viés Agora Vou cortar o preto De seis centímetros de largura Para fazer Esse acabamento Bem, turma Cortei a faixa de seis centímetros, ó Vou colocar uma do lado de cá E uma do lado de cá Não precisa, gente Deixar a ponta aqui não, tá? Você pode botar ela certinha aqui Você vai passar um pezinho de máquina aqui E aqui Acabá-la certinha também A mesma coisa você vai fazer Desse lado de cá Só que você não vai fazer Desse lado Você vai fazer Desse lado aqui, ó Se tiver lado Direito para baixo, ó Direito com o avesso aqui, ó Você vai colocar aqui Passar um pezinho de máquina E vai colocar aqui E passar um pezinho de máquina Tá? Bem, turma Ó Direito com direito, tá? Direito com avesso aqui no caso, né? Mas a parte daqui E aqui direito Passou um pé de máquina Bateu aqui no ferro Veio aqui, ó Dobrou aqui, ó Certinho Bateu no ferro de novo Você vai fazer outra dobra, ó E bate no ferro de novo Vai passar aqui Um pezinho de máquina Bem na beirinha Ou um ponto que você queira Tanto faz Até o ponto de zigue-zague O que você fizer desse lado Você vai fazer desse lado aqui Tá? Aqui, ó Certinho Sem tirar nem pôr Rente, ó Ao tecido aqui Que você vai cortar Todos os quatro lados Vai vir depois Que você pregou esse lado aqui Você vai fazer a mesma coisa Do lado de cá Só que você vai fazer o seguinte, ó Pra prender aqui Você vai fazer uma dobra aqui Uma dobra pra cá E vai prender aqui, ó E vai passar aqui Um pezinho de máquina Quando chegar aqui No final, ó Você vai fazer também Uma dobra E prender aqui, ó Tá? Ó Prendeu aqui Porque depois nós vamos dobrar Ó Dobrou Dobrou mais uma vez E Fez aqui, ó Aí, ó Ó o acabamento Como é que fica Tá certo? Ó Tá? Então você faz a dobra Do lado de cá Depois você vai bater o ferro Vai bater o ferro de novo E fechar aqui, ó Que vai ficar assim, ó Ó Tá, ó Belezinha que fica Tá bom? Então é isso aqui, ó Então vou terminar isso E já mostro Prontinho os dois Pra vocês Porque a mesma coisa Que eu fizer aqui Eu vou fazer no outro Gostaram do meu passo a passo? Gostaram? Diz pra mim Coloca aqui embaixo Se você gostou Vai, vai, vai Fala aí Escreve aí E antes de você escrever Você quer beijinho? Quer que eu mande beijinho pra você? Então você vai fazer o seguinte Ó Vou mandar uns beijinhos agora Maria Esther De Carapicuíba, São Paulo A Glória Barreto Daqui De Maricá, Rio de Janeiro A Nilza De Belo Horizonte Minas Gerais E Angelina Lino De Catanduva Também mineirinha Ó Beijo lindo no coração de vocês Tá bom? Continua colocando aqui Cláudia, manda beijo pra mim Que eu vou mandando beijinho Tá bom? Vocês querem saber agora Como é que vai ser Mas antes de vocês verem Como é que ficou Meus tapetes Que é meus É Não é meu É meus Eu vou dizer o seguinte Pra vocês Quer falar comigo? Acessa aqui embaixo É só rolar aí Que tem meu telefone Vocês entram em contato comigo Pra quê? Pra comprar meus moldes Se vocês quiserem Pra minha calculadora De especificação Ou apenas pra mim Mandar um beijinho De bom dia Boa tarde Boa noite É isso aí Então só rolar aqui Então só rolar aqui Quer participar Então só rolar aqui O que vocês acharam Então eu não tenho um Gente Eu tenho dois Isso mesmo Ó Dois iguais Aí Ó Gestaram? Gestaram, não é? Ó Com um trabalho só Eu fiz dois Aí Ó o viés Tá vendo? Ó Direitinho Que bonitinho Quer colocar manta? Pode colocar Quer quiltar? Pode quiltar Aí É tudo com você É tudo da sua caixão Gostaram? Né? Peraí, peraí, peraí Vou gozar pra foto Ó a foto Gostaram? 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 Pois bem, gente É isso aí Por hoje Vou ficando por aqui Um beijo lindo No coração De todos vocês Eu fui Mas eu falo